Coromandel recebeu na última segunda-feira mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. Eu converso neste momento com a Inês Ferreira Domaral, técnica em enfermagem do setor de saúde de Coromandel, que informa para a gente quantas doses foram recebidas e qual vacina chegou à cidade de Coromandel. 210 da primeira dose, 180 de segunda dose, só a Coronavac. Inês, e durante esta semana, a quem foram destinadas essas doses de vacinas que chegaram à cidade de Coromandel? Essas doses, Clarice, já foram destinadas para o público acima de 60 anos, que são acamados e domiciliados. Então, já está sendo feita. É até bom a gente deixar claro para a população que nós temos domiciliados, acamados da faixa etária abaixo de 60, que ainda não está sendo feito no momento. Posteriormente, eles vão ser também contemplados com a vacina, porém, na faixa de comorbidades. Inês, e quem está acamado, ou algum familiar do paciente acamado, como pode fazer para receber a dose da vacina contra a Covid-19? É através da unidade básica de saúde que ele é cadastrado. Então, é só ele procurar a unidade básica e lá ele vai ter as informações e a programação do dia que ele vai receber essa vacina. E dessa vez, o setor de saúde da cidade de Coromandel realizará a aplicação da segunda dose contra a Covid-19. A ação será realizada na próxima segunda-feira, dia 22. Inês, explica para a gente um pouquinho melhor como será, desta vez, o procedimento para a aplicação da segunda dose da Coronavac. O drive-thru de segunda-feira vai ser destinado às pessoas que foram contempladas com a primeira dose da Coronavac no dia 5, que a segunda dose seria com 15 dias, daria no sábado, dia 20. Porém, nós vamos fazer na segunda-feira, dia 22, da mesma forma que foi feito o esquema da primeira dose. E é bom lembrar que cada usuário levar o cartãozinho de vacina que recebeu a primeira dose e é só para quem recebeu a primeira dose da Coronavac. Da mesma forma que foi feito o primeiro, de 8 da manhã ao meio-dia. E vocês, o setor de saúde da cidade de Coromandel, tem previsão da chegada de mais doses de vacinas contra a Covid-19 aqui para a nossa cidade? A gente ainda não tem certeza como que vai ser destinado, a gente depende da orientação da regional. Estamos esperando que, com certeza, na segunda ou terça-feira.